Desde a semana passada, um terapeuta, um psicólogo, para ser mais preciso, está trabalhando no vestiário colorado. Sim, o Inter acaba de contratar um psicólogo para atuar no bastidor do vestiário, auxiliando o Mano Menezes, auxiliando a comissão técnica a melhorar o clima e o ambiente com os jogadores. Eu não tenho mais detalhes sobre quem é esse profissional e nem necessariamente como é que ele vai agir, como é que ele vai trabalhar. Só me disseram que ele trabalhará com o grupo e também individualmente com os jogadores, se assim achar necessário. Então, diante dessa informação, que é fato, o Inter contratou um psicólogo, tem um cara da área da psicologia hoje trabalhando no vestiário do Inter, já faz aí pelo menos uns 7, 8 dias.